Tem cinco, a gente já vai direto para Brasília, conversar com o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Federal, o deputado piauiense do Partido dos Trabalhadores, doutor Francisco. Bom dia, deputado. Bom dia, bom dia, Cíntia, bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícias da Boa. Muito bem, eu queria começar exatamente com essa aprovação de convite para que a ministra Nízia Trindade possa comparecer àquela comissão para prestar esclarecimento sobre o trabalho que o Ministério vem fazendo no combate à dengue. Eu assisti ontem a uma entrevista da ministra e ela mencionou que havia conversado com o senhor sobre isso, que não detalhou, não falou data nem nada sobre a ida dela, mas está já inclusive conversando com deputados, já conversou com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, há claramente uma tentativa de aproximação aí da ministra depois de todo esse período de fritura. Eu queria que o senhor detalhasse esse convite, se já tem informação de quando ela virá e por que que ele foi feito. Cíntia, a ministra, estivemos com ela na última terça-feira, tratando sobre o trabalho na comissão, a importância de ter uma harmonia de diálogo com o Ministério da Saúde, que é o grande planejador, organizador que dá o direcionamento à política pública no nosso país. Então, muitas pautas que são tratadas lá na comissão, elas vão ter impacto direto no sistema único de saúde. Então, é importante que a gente aprimore cada vez esse diálogo para que os resultados, os projetos de lei, ora aprovados na comissão, eles sejam também algo compatível de um efeito prático na vida das pessoas. E fizemos esse convite à ministra Inísia para comparecer à comissão, até mesmo para apresentar os resultados do seu primeiro ano de gestão, o ano de 2023, traçar quais são as perspectivas, o planejamento de trabalho do Ministério da Saúde para o ano de 2024, também tratar de alguns temas que têm sido colocados e que têm relevância no momento. Eu destaco aqui a situação da dengue no país, aumentaram-se o número de casos, então é uma arbovirose que é cíclica, nós temos sempre aqui períodos anualmente, acaba tendo um pouco mais de dengue, um pouco mais de chico-cunha, ou zika, ano ou outro, período a cada cinco, seis anos, a gente acaba tendo uma onda maior de dengue, é algo que sempre acontece no país, esse ano nós estamos nesse momento de mais crítico, com maior volume, então discutir como é que está esse apoiamento do Ministério para com os estados e municípios, também tratar sobre o momento da decisão do Ministério, algumas dificuldades que existem nos hospitais federais do Rio de Janeiro, que é um problema de certa forma crônico, não é um problema agora dessa gestão, mas de muitos anos sempre se teve essa pauta de dificuldade na condução daqueles hospitais, e a ministra está tomando algumas decisões que modificam de uma forma significativa essa rotina, com esse objetivo de melhorar, então é importante debater também sobre esse assunto, e é um pouco disso a proposta, a ministra sinalizou a princípio para o dia 3 de abril, ela comparecer à comissão, no entanto, talvez tenha necessidade de fazer um reajuste para a próxima semana, porque a Câmara discute, devido à Semana Santa, ter um trabalho mais intenso aqui na próxima semana, até quarta-feira, mas até mesmo para flexibilizar um pouco a rotina dos parlamentares, considerando o fechamento da janela partidária no dia 6 de abril, em que possamos fazer atividades de forma remota, então por conta disso vai ter uma desmobilização dos parlamentares nessa semana, então a proposta até que o início da semana que vem a gente defina, mas é possível remanejar essa data para o dia 10 de abril, ela virá à comissão e poderá conversar melhor com os membros que a gente esclarecer algumas dúvidas e ouvir também da ministra qual o planejamento para este ano. Entendi, mas é claro também, presidente, que neste momento a ministra vai ser muito confrontada na comissão, até porque ela tem sido alvo de uma campanha muito grande contra ela, um processo de fritura, aliás eu não sei nem quantas frituras ela já enfrentou, desde o começo do governo, mas essa é muito forte, agora ela falou sobre isso inclusive, assisti a uma outra entrevista onde ela falou também sobre isso, que está atrapalhando o trabalho dela e esse confronto ele sempre existe nas comissões. O senhor acha também que ela fazendo este aceno, conversou com Arthur Lira, isso pode ajudar na aproximação e é claro aí dar uma reduzida na temperatura? Sim, um dos objetivos que a gente quer também com a ida da ministra à comissão é exatamente estreitar esse laço. Eu acho que a partir do momento em que a ministra se aproxima mais da Câmara, está mais aberta a visitar a comissão, ter um diálogo mais estreito com os membros, para que as pautas, que cada parlamentar acaba tendo, quem está na comissão de saúde é porque tem uma ligação mais forte com essa agenda e naturalmente alguns temas, alguns projetos são importantes para os parlamentares. Mesmo em momentos de dificuldade, que a todo momento quem está na gestão é passível de sofrer crítica, de ser questionado por alguma conduta, por alguma medida que tenha tomado. Mas a partir do momento que você estreita essa relação, essa afinidade maior, isso suaviza a forma da abordagem, a forma da crítica. E a ministra, eu considero, tem acompanhado muito de perto, porque essa é uma área que a gente tem uma afinidade muito grande, a gente percebe claramente muitos avanços que nós tivemos. A saúde é sempre complexo, mas a ministra conseguiu fazer muitos avanços durante esse seu período de mandato. Agora, o Ministério da Saúde é um ministério que é sempre muito cobiçado pelos partidos que são aliados, então é meio que tem um fogo amigo, tem um momento em que os partidos que são até mesmo da base acabam almejando e isso estimula muitas vezes ali essa situação que você colocou a expressão fritura de qualquer gestor que esteja em página, em pasta estratégica, como é o Ministério da Saúde. Mas a gente endossa, eu sou muito satisfeito com o trabalho da ministra Enísia, mas existe essa necessidade de ter uma relação mais próxima, de diálogo, de aproximação com o Congresso. Eu acho que isso facilitará com que o seu trabalho consiga fluir de uma forma mais tranquila. Entendi. Inclusive, uma das reclamações dos parlamentares era a questão das emendas, o não pagamento de emendas parlamentares. Isso foi mais ou menos uns três meses atrás que eu acho que estavam reclamando muito sobre isso. Isso foi resolvido? Aí eu até pergunto, como o senhor acompanha muito de perto tudo o que diz respeito à saúde, no caso específico do Piauí, por exemplo, há algum questionamento sobre pagamento de emendas ou por aqui está tudo tranquilo? Em relação às emendas, a reclamação ano passado realmente aconteceu por parte de todos os parlamentares. Realmente o governo alterou um pouco o cronograma de desembolso das emendas, mas assim, cumpriu seu papel, as emendas na sua essência foram pagas durante o exercício. A questão é que acabou tendo um pouco de atraso e como os municípios hoje são muito dependentes de repassos, principalmente de custeios da saúde para a manutenção da sua rotina e esse atraso financeiro que teve no cronograma que foi praticado no ano de 2022, que o ano de 2022 era um ano eleitoral. Então você tinha que antecipar os repassos até junho, porque a partir de junho você não poderia mais fazer transferência aos municípios pela vedação eleitoral. Então os municípios se acostumaram a receber todos os repassos a maior parte até junho e o presidente Lula acabou tendo que ter comprometido o orçamento do governo federal com muito resto a pagar que ficou do governo anterior, não só de emendas, mas também de outros débitos que ficaram. Então o orçamento no início do ano ficou bem comprometido com os restos a pagar do governo anterior e aí teve que diluir um pouco ao longo do ano o cronograma de repasse. Isso foi feito. Esse ano é uma outra situação. Esse ano novamente estamos em um ano eleitoral. Então o governo sinaliza principalmente as emendas da saúde a avançar até o mês de junho. Então tem essa preocupação. Inclusive, Cíntia, sabendo que isso é algo que é nevrálgico na Câmara, eu vou ter uma reunião com a ministra e o ministro Anísio Trindade e o ministro Padilha da SRI na primeira semana de abril até mesmo para discutir esse cronograma de uma forma mais prática. Porque se a gente faz isso muito bem acordado com a Câmara, dando bem transparência e cada parlamentar possa se programar para orientar seus gestores que você direcionou recursos para compreenderem já esse calendário, facilita. Então nós já temos essa preocupação e já pleiteamos essa agenda que já está acertada com o ministro Padilha também. Tá certo, presidente. Muito obrigada pela sua entrevista. Um bom dia, um bom trabalho. Aliás, o doutor Francisco, para quem está nos acompanhando pela TV, canal 20, porque a gente tem rádio, portal e tem TV, queria só mencionar o que está aí atrás nessa tela que chama a atenção. Esse é um leão por dia que tem que matar em Brasília. Às vezes tem que ter mais de um. Então o doutor Francisco já, quando conversa com a ministra Anísio, já disse para ela como é que faz. Se bem que nem precisa, porque ela tem expertise em matar leões, já fez isso lá na Fiocruz. Mas muito obrigada pela sua entrevista. Um bom dia. Eu que agradeço, Cintia. Um abraço a todos que nos acompanharam. Um abraço. Bom dia. Sete horas e cinquenta e seis minutos. Deixa eu falar para vocês aqui do Bolsa Família. Olha só, o Bolsa Família...